Nossa, que louco, velho Olha isso aí, galera Pra vocês verem, que louco, velho Deve ser fundo por bosta aqui, né? Isso É Olha o carizinho ali E aí, galera A firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo aí Dessa vez aí, mano, a gente vai gravar um pedaço Aqui, tamo indo num lugar Que top, fora de Bauru, né? Indo pra Barra Bonita A gente vai gravar a estrada aí, vamos acompanhando o vídeo, demorou? Não vou falar muito não, porque essa avenida aqui É meio zicada, então a gente vai gravar aí pra vocês Aí, vamos deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho E é isso aí, mano, vamos curtir a paisagem É isso aí, galera Meu pai aqui, tamo com a minha família, tá ligado? Desumadei, tamo com o que dá Tamo de Goiageiro, galera E é isso aí Esse quanto a gíria aqui, acho que vou ter que colocar um pouco mais pra... Mais por quatro aí, é porque no três ele já tá ficando Então, não dá pra pisar mais Pra cara Tirei 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 É uma paisagem bonita, né? É, é da hora, né? E aqui, tem encostamento. É, tem que se vir carrapodando essas coisas. Tem um negocinho aqui atrás do contagiro, tinha que tirar pra parar de apitar aqui, ó. Tem encostamento nenhum, né? Não, né? Vamos aqui, velho. Viajando. Desencaixando, mas continua picando. Estranho. Desencaixando. Aí, eu coloquei mais pra cima o negócio. Aí, agora é na vida com a seta. Nossa, aí o carro. Acordando, mano. Acordando assim, velho. Cadê que fica na curva, né? Eu gosto muito, velho. Né? Ah, mas aqui já tem como ir pro fumaço, né? É, velho, velho. Chifre. 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 Fui. Nan, que servelag, né? É top, né mãe? O carro não quebra também, o randão, né? Não, eu não sei. Carmaio, incrível. Calmaio, aquilo ali é terno fio. Chifre. A query curva, né mano? Hã? Então roubar, né gente? Então? É caras que a gente confia, né? Sem. Vai ter que ser burro aí, paru novo, na curva. Hum? Me tá roubando então, o carro confia. Vem asainha paisagem da hora. Parece um furacão lá, não parece? Pode, acho Hã? É Hã? Hã? Vamos segurar Acho é mesmo, né? Os caras ultrapassando, velho É potente, né? É, vamos ver se é Outro tentando, vamos atrás lá Ae, velho É Curva assim, tá, mira? Hã? Corta o que? Milha Hã? Milha A plantação ali, é Tem que dar meio medo, né? Tipo, naquela furacão lá embaixo Fechada Bonita a paisagem, ó Daora, né? Parece aqueles jogos lá de caminhão, lá, sabe? É Parece, né? Essa paisagem é igual Olha o rio ali, já Olha aqui pra lá, se a flor não descida É? É Só descida Olha esse leitão aí É isso que dá É Muito sujo aqui, ó Mas deve ser fungo, hein? Só pelo jeitinho dele, assim, ó Só pelo jeito dele deve ser fungo pra caramba, né? Vai fechar a dona, né? Bora Aqui meu carro já quer andar, já Olha o outro aí, ó Boiagem Olha isso, mano É louco, vai tempo Pô, o rio passa bem pertinho Passa ali na frente, né? Ah, o carro ali tá bom Na aceleração, aí não tá cortando O sol tá meio fraco Tá Ah, o carro tá bom Esse é o segundo, né? Tá mesmo, né? Tá, tá pra cima É verdade Tá se o segundo, né? Tá bonito, ó Da hora Pô, parece que vai chover aqui, né? Olha que paisagem da hora, galera Você tem que ir na polícia? Bota aí, bota Chegando em Barra Bonita aí, galera Pra quem nunca vê aí, velho Lugar top É club? Não Vai ter que pagar, será? Acho que não, né? Acho que não Ah, com medo Chegamos Né? Não posso Tá Agora tem mais sustenção Hã? A sustenção Vamos lá Aham Aham Hum, ó É, da hora, né? Mulher Aqui é da hora, galera Olha essa ponte aqui, que da hora Chegamos aqui em Barra Bonita, velho Olha o riozão, Tietê Que da hora, cara? Olha a imagem aqui Olha a imagem lá Olha os homens Olha a imagem aqui Márbita Da hora, cara Da hora, né? Da hora, né? Márbita Da hora, né? Fimta Tope 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 demais aqui Aventure 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 Deve ser fundo por bosta aqui, né? Isso. Quero em cima dele. Prancha pra cá. Hã? Pachão é lugar pra lá. É. Aqui não... Tava gente filmando. Hã? Galera, olha aí que da hora que essa cidade aqui, velho. É cidade turística, tá ligado? Eu vou virar ali na frente ali pra fazer o controle. A loja... Hã? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, mano. Demorou? É isso aí. Vamos deixando o like já. Se inscrevendo aí no canal. Chegando o sininho, tá ligado? Antes que era mesmo, velho. Tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON